O Corinthians renovou com o Fábio Santos, está acertado aí mais um ano de contrato com essa fera que foi campeão mundial com o Corinthians em 2012, depois ele ficou 5 anos no futebol mexicano voltou para o Corinthians nos últimos anos e apesar da idade já avançada consegue mais um ano de contrato com o Timão, vai reforçar o time aí com certeza e deve ser o titular já na estreia no final de semana também pelo Paulistão contra o Bragantino e não é só isso, o Corinthians enfim acertou em definitivo com o Yuri Alberto está aí garantido também na equipe do Timão, o Yuri Alberto que veio do Zenit lá da Rússia e se deu dois jogadores, o Mantuan e também o Ivan para lá e agora o Corinthians mantém esse super craque que fez muita diferença no ataque do Timão no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil para poder suprir aí a sua força máxima para o ano de 2023, viu Samuel Cintra? Pois é, aquilo que eu disse, o Yuri Alberto tem cheiro de gol, é um atacante nato demorou a marcar para o Corinthians, mas quando marcou também, pronto ganhou toda a confiança da torcida e também da diretoria essa ação não saiu barata para o Corinthians não, quatro jogadores envolvidos quatro jogadores envolvidos, é, não tem jeito, tem que manter o Yuri Alberto porque se o Corinthians quiser ter pretensões, tem que ter um jogador no ataque bom de bola e que esteja já entrosado com o time e que o Corinthians não tem que ter um jogador no ataque bom de bola